Como desligar o smartphone Redmi 14C. Você segura no botão liga-desliga por alguns segundos, ele vai abrir no Google Assistente. Você continua segurando até abrir nesta tela. Aí você arrasta aqui para a opção desligar e depois solta. Ele vai desligar o smartphone. Você também pode desativar esta opção que abre o Google Assistente antes de abrir na tela para desligar ou reiniciar. Você seleciona a opção de configurações e aqui você seleciona a opção configurações adicionais. E depois seleciona a opção atalho por gesto e aqui você seleciona a opção executar assistente digital. Se esta opção estiver ativada, você desativa esta opção. Pressione e segure o botão liga-desliga por 0,5 segundos. Agora quando você segura no botão liga-desliga, ele vai abrir direto nesta tela. Aí você arrasta aqui para a opção desligar e depois solta. Agora eu desliguei o smartphone. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.